Retarda a bola para o Cauli, Cauli recebe no intermediário a contrária, lança a bola para o Everaldo, a posição é impedida? É, posição de impedimento, diz o Alex Ang Ribeiro e o árbitro confirma a messia. É, o Everaldo até que quando viu que estava adiantado, deu uma brecadazinha, mas aí a bandeira já estava no ar. Assim que a bola chegou, o assistente Alex Ang, Dias Ribeiro, terminou levantando o instrumento de trabalho, marcando o impedimento. 1 a 0 Bahia na Copa do Brasil. E vem de novo trabalhando, vem de trás o Camboriú, bola fica do lado com o zagueirão, o Tom Tom gira a bola no meio agora para Milton Júnior. Ele abre do lado esquerdo para Jason, Jason recebe, põe na ponta a canhota, vem a marcação em cima dele, exatamente o jogador que é o Bruno Oliveira. Ela sobra de novo ali para o jogador Milton Júnior, na esquerda para o Jason. Jason retarda para o quarto zagueiro, que é o Renan Diniz. Renan Diniz vira a bola na direita para o Tom Tom, recebe no círculo central, Milton Júnior de novo. Aparece por ali para fazer o passe, cavadinha na bola, tentou na direita, evitou a saída o Camboriú. A bola sobra ainda pelo lado direito, vem trabalhando, vai para cima ali, o Camboriú tentando gol de empate. A bola que é cooperada pelo Biel, deixa no meio para Everaldo, raspou de cabeça, ninguém do Bahia estava por ali. Ela sobra tranquila para o Renan Diniz, agora do lado esquerdo do Paradis, atravessa a divisão do gramado, põe bola na canhota. De novo trabalhando por ali o jogador, que é o Valotelli, mas o alto marcou, marcou impedimento. Impedimento do ataque do time do Camboriú, do outro lado de lá o Leandro Matos Feitosa. Confirmou o impedimento do ataque do Camboriú na marca de 19 minutos. Eu vou trazer a ideia do jogo, Cássio. Olha, o Camboriú até agora se mostrou aqui muito frágil, né? O Bahia tem um controle das ações, exerceu uma pressão maior no início da partida, depois fez o gol, até baixou um pouquinho o fogo. Mas ainda assim não passa por qualquer dificuldade, até agora é uma partida, por exemplo, tranquila para o Marcos Felipe. O Bahia tem mais presença no campo de ataque, mesmo com a vantagem de 1-0. Teve até algumas oportunidades de contra-ataque que não foram bem executadas, que poderiam de repente criar uma oportunidade de segundo grupo. Mas até aqui é um jogo tranquilo para o Bahia, o Bahia se mostra muito melhor que a equipe do Camboriú. Aparece livre para a direita o Jacaré, agora que chegou na marcação, lateral esquerdo do Diego. Opa, rapaz. Na tentativa do cruzamento do Jacaré, pegou mal no pé o jogador do Camboriú. Ele está mancando e o Bahia ganha arremesso lateral pelo lado direito da marca de 17 minutos. Ou ele deu escanteio. A bola saiu pela linha de fundo, pelo lado, pertinho da guarda. Lateral, lateral, Messias, então obrigado, Maré. Cicinho posicionado para fazer a cobrança. 17 desse primeiro tempo. Jacaré devolve para Cicinho. Olhou para a área, chamou para o pé canhoto. Ele vira o corpo ainda, vai tentar o passe para o Iago. Devolve para ele, para o Iago, dentro da grande área. Melhor para a zaga, sai cortando. Pelo lado esquerdo, a bola chega na intermediária. Vem trabalhando para o contra-ataque o Camboriú. Tentou no meio do caminho, um cauli quase que fica com a bola. Mas o Marcos Vitor, que recupera pela equipe do Bahia. Cicinho, devolve o balão no meio para a cauli. Cauli, a outra vez um setor de defesa para o Gabriel Xavier. Vem trabalhando pela equipe do Bahia. Está na dele, está na boa. Podia abrir do lado esquerdo para o Chaves. Prefere atrás, deixou a bola para o jogador Acevedo. Acevedo lhe volta. Fica trabalhando ali no círculo central, aqui para o Bahia. Entre o círculo central do Bahia e do aniversário. Na direita vai subir o de novo Marcos Vitor. Deixa a bola de novo para o Iago. Olhou para a frente, de três dedos para a cauli. Deu um passe de chapa para Everaldo. Tentou na evolução. A bola sobrou para ele mesmo na dividida. A bola sobra para Jacaré, na direita. De novo para o Everaldo. Vai tentar o cruzamento. Fez o drible. Evitou o cruzamento ali. O defensor do Camboriú. Bola de novo do Cicinho para Everaldo. Everaldo vai tentando o drible da vaca. Em cima do Benção. Chegou do lado ali para a cobertura. Bruno Oliveira. É arremesso lateral ainda para o Bahia fazer a cobrança. Pertinho da bandeirinha de córner. Dezoito lirotos. E bala rolando. Já já, galera. Às nove da noite tem Vitória e Ceará. Copa do Nordeste. Direto do Barra Dão. Com cabeça branca. Olha Everaldo. Everaldo deixa a bola para a Jacaré. Do lado da grande área. Ponta direita. Cruzamento. A bola ficou no Balotelli. E agora sim. Parece que ele vai confirmar. Escanteio para o Bahia fazer a cobrança pelo lado direito. Ou arremesso lateral. Porque a bola me parece que não chegou a sair pela linha de fundo. E o Cicinho. Ai, deu tiro de meta. Já cobrado. Bola fica pelo lado direito de defesa. Já perdeu a bola. João Carlos cobrou Chaves. Rapidinho para Acevedo. Acevedo perdeu a bola no primeiro contato. Rapazes recupera a Biel. Biel chega na entrada da grande área para a Jacaré. Falhou a zaga. Bateu para o gol. E Spam! Toma, Beliato! Oh, Messias! É o Jacaré, meu amigo, que é bom por isso. Chegou o zagueiro, falhou. Ele mandou. Mandou ali, como diz Tony Silva. Uma fatiada. O goleiro Beliato fez uma ponte e terminou jogando no fundo. Esse canteio pela direita. Cauli na cobrança. Prepara-se Cauli para fazer a cobrança. Se apoia na bandeirinha de córner. Será que está cansado? 19 minutos de bola rolando. Ele cobra jogar ensaiada. Deixa a bola para o Cicinho. Olhou para a área. Vai tentar direto para o gol. Fácil para o goleiro Beliato. Alô, galera! Sim, vai falar, mas... Anote o tempo! No estádio das nações. Jogados 20 minutos, Dom! E o placar é esse. Bahia! Tem um. Camboriú. 0. 7 da noite, 22 minutos. Pela Cota do Nordeste, a bola vai rolando. 22 minutos para Santa Cruz. 1, Ferroviário 0. Baixe nosso aplicativo. Sociedade Play. Perfeito Magui. Muito bem, galera. 7 da noite, com 22 minutos. Sai de trás o Camboriú. A bola vem pelo meio com o jogador Bruno Oliveira. Devolve ali, pertinho do círculo central, no campo de defesa. A bola vai sobrando para o jogador, que é o Balotelli. Balotelli deixa a bola agora para o Milton Júnior. Lá vai Milton Júnior, trabalha pela frente, faz o passe na direita. Para a subida do João Carlos. Ele cruzou para a área. Tira, Marcos Vitor. Rebate de bola ainda do Camboriú. A bola desviou, sobrou na direita. Tentativa do jogador Carvalho.